É a prisão provisória. Se o preso puder ser liberado, segundo muitos deles, ele não é solto, ele não pode ser solto. Então mudaram a compreensão de forma casuística, dizendo o seguinte, olha, isso foi em fevereiro de 2016. Pode ter uma coisa que se chama prisão provisória. É prisão de qualquer jeito. E está claro, no inciso da Constituição, que ninguém será considerado culpado. Mas consideram que a pessoa em prisão provisória não é culpado. É provisoriamente culpado. Mas consideram que a pessoa em prisão provisória não é culpado. É provisoriamente culpado. É provisoriamente culpado. Ela não sabe o que é prisão provisória. Ela não faz ideia do que seja isso aí. E ela não faz, sabe, diferença entre prisão preventiva, provisória, regime fechado, sabe, nada. E ela sempre me dá a sensação de que ela não acredita que alguém vai ouvir aqui. Só a turminha que está lá que ela está enganando, que fala outra língua, ou que é plateia mestrada e tal. E no entanto, o Brasil fica vendo e se intrigando, né, como sempre, por perceber que foi governado durante cinco anos e sobreviveu a esse pesadelo por isto. 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 Isto é Dilma Rousseff. Mas a Dilma, é assim, são seis, oito frases que ela começa e não termina. Não, ela não consegue. Ela não consegue formular uma frase completa. Ela não diz coisa com coisa. Ela foi só frases sem perna em cabeça. Ela faz pausas. Que bêbadas. Bêbadas, a pausa não faz sentido. É, é, é. E ela, até agora, eu pergunto a vocês. Vocês lembram de alguma frase da Dilma que merecesse registro? Todo mundo tem. Todo mundo tem, até o Lula tem as frases dele. O Juscelino, né, Deus me poupou do sentimento do medo. Ela já disse alguma coisa aproveitável? Nada. Nada. Ela, com quase 70 anos de idade, não falou uma única coisa aproveitável, foi presidente do Brasil. Ela não sabe nada. Ela não tem uma habilidade em alguma área. Ela não tem qualquer coisa que domine. Ela é ruim em tudo. Pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me renuncio, eu me resigno. Ela é uma maravilhosa. E põe na cabeça que você que não entende, ou descobre logo que doida é ela, e muito mais doido ainda é quem vota nela. Mas consideram que a pessoa em prisão provisória não é culpado. É provisoriamente culpado.